Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Literacia 3DI. Eu chamo-me Inês e sou aluna do Grupamento de Escolas Cardoso Lopes na Amadora. Com a tecnologia tão avançada, já existe uma aplicação da Literacia 3DI em que todas as pessoas podem e devem participar e realizar os testes de Português, Matemática e Ciências, testando cada um dos vossos conhecimentos. Eu frequento esta escola há cerca de dois anos. Gosto desta escola porque os professores explicam bem as matérias, as companhias, os amigos, as funcionárias, são pessoas de cinco estrelas. Eu participei na Literacia 3DI. Eu gostei imenso porque acho que pode enriquecer os meus conhecimentos. Posso aprender mais. Olá, eu sou Ana Matilde, uma aluna do oitavo ano da Escola Cardoso Lopes. Neste momento estou a usar a app Literacia 3DI para treinar para os meus testes que vêm aí. Na app podemos utilizar as disciplinas de Leitura, Matemática e Ciências. É muito útil e ainda por cima o download é gratuito. Basta entrar na aplicação, selecionar o canto superior esquerdo e vamos ter disponíveis ao nosso favor as provas de Ciências, Matemática e Leitura. Basta selecionar a prova que queremos. São perguntas de verdadeiro e falso. E também algumas teremos de selecionar a opção correta. Temos 30 minutos para fazer a prova. Lemos com atenção as perguntas e vai-nos correr tudo bem. É um bom treino para os testes. Desde o ano passado conheço a aplicação Literacia 3DI e tenho ousado muito para estudar para os meus testes. Algumas pessoas não gostam muito de estar na escola e gostam muito de tecnologia. Então a aplicação Literacia 3DI é muito bom porque junto ao conhecimento, com o que nós gostamos, a tecnologia, juntando os dois, é uma difusão ótima. Ou seja, podemos estudar para os testes a divertir-nos no tablet ou no telemóvel. Já descarreguei a aplicação e ajuda-me imenso para os meus estudos em Matemática, Ciências e Português. O tipo de perguntas que me colocam na aplicação da Literacia 3DI são diferentes porque a maneira como perguntam-se é mais aprofundada. Ajuda-me a pensar, ajuda a raciocinar para depois todas as perguntas que me possam fazer no dia a dia. Na minha escola existe uma horta pedagógica biológica. Vamos ver? A nível nacional está implementado o projeto de atividade curricular que consiste na flexibilização do currículo. Nesta escola temos recursos que podem casar com essa flexibilidade curricular. Particularmente em Ciências, na unidade das plantas, nós direcionamos o conhecimento dos alunos, por exemplo, para a horta e para outros espaços verdes. Ou seja, para eles tentarem perceber qual a utilidade das plantas, não só como fonte de alimento, mas também como fonte de matérias-primas, porque as plantas são utilizadas pela maioria dos seres vivos. Particularmente pelos homens, não só para alimentar, mas poderem utilizá-las em benefício próprio. Esta iniciativa já tem alguns anos, não fui eu que comecei, eu apenas estou a dar continuidade. E o objetivo, para além de dinamizar o espaço, é também fomentar nos alunos e na comunidade educativa a escolha de alimentos biológicos, alimentos saudáveis. Porque aqui todos os produtos hortícolas da horta não lhes é aplicado qualquer substância química para que eles se possam desenvolver. É tudo natural. Nós aqui podemos encontrar coflor, brócolos, nabiças, alhos, cebolas, tomates e muitos outros. Nós aqui na nossa horta pomos sementes, deixamos-os crescer e normalmente vimos cá com o nosso professor cuidar das nossas plantas e aquilo que é enorme, são as nossas favas, que foi o nosso professor que cultivou. Assim nós podemos ver que os produtos nem sempre chegam de supermercado. Vêm da horta e depois sim é que passam para zonas comerciais. Já faço parte desta iniciativa da horta desde o primeiro período e gosto. É divertido. Aprendi a semear, a arrancar as ervas invasoras e também a mexer nas ferramentas da horta. Sabendo que são das hortas que vêm os alimentos que nós comemos em casa, porque nós antes pensávamos que vinham do supermercado e por trás do supermercado havia muitos trabalhos. É importante para que as crianças comecem desde pequeninos a aprender a trabalhar na horta. Se nós conseguirmos canalizar a atenção dos alunos para coisas que eles gostem, estão dentro da sala de aula, é mais fácil captar-lhes a atenção. Porque se nós trabalharmos conteúdos que lhes façam sentido, é muito mais fácil moderar comportamentos, regular aprendizagens, potenciar o sucesso. Uma das grandes intervenções da escola no projeto educativo é a humanização dos espaços. Porque consideramos que os espaços, se forem apelativos, contribuem para o maior sucesso dos alunos e uma melhoria do desempenho dos professores e funcionários. E que tal se fizéssemos uma pequena pausa para um delicioso lanchinho? Nesta escola existe um espaço onde nós podemos esconder-nos dos nossos problemas, recarregar energias e conviver com os nossos amigos. Vamos conhecer a ludoteca? Este espaço é a ludoteca, é um espaço lúdico em que eles frequentam sempre que têm tempos livres, após as aulas e sempre que falta um professor, julgo que os alunos têm que estar ocupados de uma forma positiva. Eles aqui podem jogar, fazer atividades de expressões, serem criativos acima de tudo e fazer atividades, como eles estão agora, de culinária. Acima de tudo é um espaço de afetos, que eles procuram muito para estar uns com os outros. Julgo que é muito positivo porque atualmente, com a sociedade que temos, os meninos têm tendência a querer jogar muito com os telemóveis ou nos computadores. E pelo menos aqui neste espaço eles podem fazer atividades mais práticas, mexer mais com as mãos, a não ser no teclado do telemóvel. Acabam por jogar aqui, fazer atividades de culinária, viver de experiências que se calhar no dia a dia não estão habituados e mesmo em casa. Por exemplo, fazem bolos, brigadeiros, entre outras atividades. O costurar, gostam muito do cozer, temos aqui uma máquina de costura e digo desde já que os rapazes, os meninos, têm mais aptidão e mais jeito para a costura do que as meninas. Nós hoje estivemos a preparar as bolachas, umas bolachinhas de limão. Eu ainda não sabia preparar as bolachas. Agora vou chegar a casa e vou preparar as bolachas para os meus pais. Gosto deste espaço porque ele é aconchegante, também não sei explicar muito bem. É simpático e fazemos novos amigos e também fazemos trabalhos, fazemos trabalhos plásticos, também fazemos culinária. Este espaço existe acima de tudo para que eles possam gostar da escola e terem uma motivação. Eu julgo que a escola deve ter estes espaços apelativos, que eles possam gostar e se sintam-se identificados como se estivessem em casa. Assim como os nossos animais que temos, a nossa horta, entre outras coisas que temos cá na escola, que acabam por motivar o gosto pela escola e pela sua vinda. Hum, que cheirinho tão bom. Bom apetite. Na minha escola temos uns amigos muito especiais. Vamos conhecê-los? Olá, eu sou a Bruna Pazos, sou do Quinto Plano e sejam bem-vindos ao recinto dos patos. Nós cuidamos muito dos animais, brincamos com eles e nós tratamos deles, até limpamos o cocó deles. Nesse recinto dos patos temos patos, pavões, pássaros, periquitos, tatarugas e gansos. Temos agora também um animal novo, que eles são fascinantes, que é o porco da Tailândia. Eles gostam muito deles, porque já não é comum termos vários animais. E agora mais um porco numa escola, para eles aquilo é fascinante. E depois é os cães, eles adoram os cães. Qualquer mulher gosta dos cães. Temos várias turmas do quinto ano, que este ano começaram a envolver-se mais com os animais. E por sua vez têm tido melhores notas em ciências e natureza. Aqui na escola ajudamos os animais a limpá-los, alimentá-los e brincar com eles também. Eu acho que é importante todos saberem cuidar bem dos animais e não os julgarem por ser como eles são ou por eles serem feios. Eu acho que todos devíamos gostar dos animais como eles são. Estamos numa cidade e fora do vulgar temos tantos animais. Iniciativo aos meninos de aprender um pouco mais da natureza. Saber como é que se cuida de um galo, do ganso, do cão, do porco. É um incentivo enorme para eles para hoje e para o futuro também. Os projetos que existem na escola existem mesmo para motivar os alunos às aprendizagens. E se os alunos estiverem em uma escola em que gostem dos espaços onde estão, isso também motiva as aprendizagens. Eles próprios até querem ir. Há mais alunos a querer ir para a horta, há alunos a querer ir também para os animais. Também para a ludoteca, também é um espaço muito agradável. A nossa biblioteca também. Na vertente da literacia 3D, é também muito importante, para além de todas as outras dinâmicas, é a socialização dos alunos. Porque, para além deles participarem no programa, também é a interação que há entre os pais e as lutas das várias escolas. E cada vez mais a socialização é importante, para além dos conteúdos. Eu participei na literacia 3D aí, na área de matemática. Foi fácil, mas só que não consegui acabar. Então, não ganhei. Eu acho que é importante fazer estas atividades, porque estimula a cabeça, o cérebro. E também para já sabermos algumas coisas quando formos maiores. Espero que tenham gostado da minha escola. Não se esqueçam de fazer o download da aplicação da literacia 3D aí, para testarem os vossos conhecimentos. Porque, afinal, aprender pode ser divertido. Adeus! Adeus! Tchau, tchau. Tchau, tchau.